Boa tarde a todos, todos estão me ouvindo. Estarei apresentando hoje a segunda rodada do ECF Responde. Primeiramente, informo que será apresentada a parte conceitual através da consultoria de segmentos, depois vai estar sendo mostrado no produto todas as alterações que ocorreram por esse ano de 2018. Estará aberta a perguntas, onde vocês poderão, a gente vai estar respondendo ao longo da apresentação e no final dela também abriremos para responder as questões. Os áudios ficarão todos desligados durante toda a apresentação. Então, qualquer dúvida, pode estar perguntando aqui que estaremos respondendo. Primeiramente, vou falar aqui a data dos próximos zeros que nós estamos tendo agora no mês de julho e no mês de agosto teremos do Nota Fiscal Eletrônica 4.0. Agora, no mês de julho, no dia 25 de setembro, às 10 horas. E teremos mais uma rodada do E-Social no dia 15 de setembro. Primeiramente, vou falar um pouquinho sobre o LALUR. Depois, falar também sobre a ECF, ou toda a parte conceitual. Também os blocos que compõem a ECF e as novidades no layout 4.0 agora para 2018. Eu sou a Renata Santos, sou consultora tributária da consultoria de segmentos. Eu ingressei na companhia agora em 2018, aqui na Matriz. Tenho mais de 10 anos de experiência, tanto na área administrativa, fiscal e contábil, dando tanto na parte operacional como no suporte na área de compras, recebimento e faturamento. Sou formada em gestão financeira pela Universidade Bandeirantes e formada em técnico de administração pelo Centro Paula Souza. Vou falar um pouquinho agora sobre o LALUR. O LALUR foi criado através do Decreto-Lei 1598, em 1977, com a finalidade de ajustar os demonstrativos contábeis da Declaração de R com as adições e exclusões ao lucro líquido do período apurado. Também, tanto o LALUR como o ELAC, que são os Livros Eletrônicos de Escrituração e Apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social, foram substituídos da versão manual somente em 2014. Foi através da Instrução Normativa 1422, em 2013, que foi instituída a ECF e aí o LALUR passou a ser recepcionado eletronicamente. A finalidade do LALUR é demonstrar a passagem do lucro contábil para o lucro, assegurando a separação, tanto da escrituração comercial quanto fiscal. Também, como finalidade, o controle das bases de cálculos correntes do Imposto de Renda e da contribuição social destinada à apuração a esta contábil. No ELALUR deverá conter todas as operações que influenciam na composição da base de cálculo, tanto a títulos de Imposto de Renda, como da contribuição social, direto ou indiretamente. O LALUR é composto por duas partes. Seria a parte A, onde existem os ajustes de adição e exclusões referente ao lucro líquido do período de apuração, e os registros de ajuste do lucro líquido com a identificação das contas analíticas do plano de contas e os lançamentos correspondentes na escrituração comercial quando existentes. Já na parte B, serão mantidos os registros de controle, tanto dos prejuízos fiscais, que têm a compensar em períodos subsequentes, como também outros valores que influenciam na determinação do lucro real de períodos futuros e que não constam na escrituração comercial. Com a ECF, o LALUR passou a ter uma entrega obrigatória. Antes, não era enviado ao fisco, ficava em posse da empresa e só em caso de fiscalização é que era disponibilizado o arquivo. Dentro da ECF, também foram criados registros específicos da LALUR. E uma das inovações da ECF é que as empresas obrigadas à entrega da ECD conseguem utilizar os saldos e as contas existentes para preenchimento inicial da ECF. Os registros específicos do LALUR e do ELAC. Temos o bloco L na ECF, que é específico do lucro líquido, onde é feito o cálculo do lucro líquido referente ao lucro real. No bloco M, temos o livro eletrônico de apuração do lucro real e do livro de base de cálculo da contribuição social. Temos o registro M300, que é a demonstração do lucro real. O registro M305, que é a conta da parte B do LALUR. O registro M310, que são as contas contábeis relacionadas ao lançamento da parte A do LALUR. Em relação à contribuição social, nós temos os registros M350, que é da demonstração da base de cálculo da contribuição social. O registro M355, conta da parte B do LALUR. E o registro M500, que é o controle de saldo das contas da parte B, tanto do LALUR quanto do ELAC. E temos também o bloco N, que é onde é feito o cálculo do imposto de renda e da contribuição social do lucro real. Vou falar um pouquinho agora sobre a ECF em si. O dos objetivos da ECF é informar ao fisco todas as operações que influenciam na composição da base de cálculo e na apuração do imposto de renda e da contribuição social, considerando as informações tanto de origem contábil e fiscal. A evolução da ECF junto ao ESPED. Em 2007, foi quando foi instituído o ESPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. O ESPED foi criado para recepcionar todas essas obrigações acessórias que são transmitidas eletronicamente. Em 2009, foi quando houve a primeira proposta da Receita Federal, referente ao Elalur. Somente em 2013, é que houve a obrigação da entrega das empresas do lucro real presumido imunes e isentas, a entrega da FDI e RPJ. E em 2013 mesmo, foi quando houve a substituição das duas escritas societárias e fiscal, recuperando os saldos da ECD através da ECF. Vou falar um pouquinho agora sobre a obrigatoriedade da ECF. Estão obrigadas à entrega da ECF todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, e as tributadas pelo lucro real, arbitrado e presumido. Também estão obrigadas à entrega da ECF as sociedades em conta de participação, aonde cada sociedade deverá transmitir sua própria ECF, utilizando o CNPJ da pessoa jurídica sócia ostensiva de cada CNPJ. Estão dispensadas da ECF as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, os órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, e as pessoas jurídicas inativas obrigadas à entrega da DCTF negativa. Vou falar um pouquinho agora sobre os tipos de tributação. Primeiramente, vou falar sobre o lucro real, que ele tem como principal característica a apuração dos tributos, tendo como base o resultado determinado através da contabilidade. E no caso de prejuízo fiscal, não é apurado nem o imposto de renda e nem a contribuição social. Ou seja, no caso de prejuízo, ele poderá ser compensado com lucros futuros, observando sempre o limite máximo de 30% do lucro real. Já o lucro presumido, como principal característica da sistemática de tributação, é a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, que é apurada a partir de percentuais de presunção de lucro, que é aplicado sobre a receita bruta auferida no trimestre, e o resultado acrescentando as receitas financeiras e os ganhos de capitais das atividades não operacionais da pessoa jurídica. Portanto, as receitas e ganhos que não fazem parte da atividade operacional da empresa são incluídos na base de cálculo na integridade. O fato da empresa apurar contabilmente eventual prejuízo, deverá calcular tanto o imposto de renda como a contribuição social a partir do lucro presumido extraído da receita bruta. Em relação ao percentual de presunção do lucro para cálculo da tributação, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social, vai variar de acordo com a função e atividade que a empresa exerce. Em relação ao lucro arbitrado, ele tem como base a tributação ocorre geralmente por iniciativa do fisco, nos casos em que a empresa tem a sua escrituração contábil ou mercantil desqualificada, ou que por algum motivo foi considerada sem valor ou inidônea. Também existem casos específicos que podem ser classificados por iniciativa da própria empresa. O arbitramento por conta do contribuinte pode ocorrer em casos fortuitos ou de força maior, desde que comprovados e conforme definido na legislação civil. E precisa existir uma receita bruta. Em relação à base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, ele é semelhante ao lucro presumido, só que com um acréscimo de 20%. Vou falar um pouquinho também sobre os certificados digitais. Para poder estar fazendo a assinatura e a transmissão do arquivo, será necessário um certificado digital válido, ou do tipo A1 ou do tipo A3. O EPJ ou o e-CNPJ desse certificado precisa conter a mesma base do CNPJ do estabelecimento que está sendo transmitido. A declaração também pode ser assinada e transmitida por um representante legal, desde que possua uma procuração eletrônica cadastrada no site da Receita Federal. Uma observação é que, no caso da assinatura feita pelo contabilista, só pode ser utilizado certificados digitais de pessoa física, EPF ou ECPF, do tipo A3. Somente o tipo A3 você vai estar conseguindo fazer a assinatura e a transmissão do arquivo. Em relação ao prazo de entrega, o prazo de entrega é agora, dia 31 de julho de 2018, é o último dia do mês de julho, e poderá ser entregue até o último minuto do dia. Então, até às 11 horas e 59 minutos, você poderá estar fazendo a transmissão do arquivo. Existem situações especiais, como cisão, fusão, incorporação e extinção. Nessas situações, caso ocorra entre janeiro e abril, a entrega vai permanecer no mesmo período, dia 31 de julho de 2018. Agora, caso essas situações especiais ocorreram entre maio e dezembro, a entrega é o último dia útil do terceiro mês subsequente ao do evento. Falar um pouquinho sobre a penalidade na entrega em atraso ou a omissão de informação. No caso da pessoa jurídica, lucro real que deixar de apresentar o livro que trata a ECF no prazo fixado ou apresentar incorreções e omissões, fica sujeito à seguinte multa de 0,25%, limitado a 10% do lucro líquido antes do IR, por mês de atraso ou fração, tendo um limite de R$ 100 mil para pessoas jurídicas com receita bruta anual menor ou igual a R$ 3,6 milhões e limitado a R$ 5 milhões nos demais casos. Também está prevista reduções dessas multas, sendo de 90% se apresentada até 30 dias após o prazo, uma redução de 75% se ela for apresentada até 60 dias após o prazo de entrega e no caso que ultrapasse 60 dias, mas ainda não tenha recebido uma intimação fiscal, a redução é de apenas 50%. E nos casos onde já existe uma intimação fiscal e seja apresentado no prazo fixado nessa intimação, a redução é de apenas 25%. Para as demais pessoas jurídicas, a penalidade é de R$ 500 por mês no caso de pessoas jurídicas imunes e isentas e lucro presumido ou que tenham iniciado a atividade e não tenham apresentado a declaração e R$ 1.500 por mês para as demais empresas. No caso de retificação por valor omitido, existe uma multa de 3%, que não pode ser inferior a R$ 100 e que no caso do lucro real, essa multa de 3% refere-se ao valor omitido ou incorreto. E em relação ao lucro presumido, essa multa é referente aos valores das transações comerciais ou das operações financeiras da pessoa jurídica que ele seja responsável tributar. Regras e prazos da retificação. A pessoa jurídica poderá efetuar a retificação dos arquivos anteriores, mas precisa-se atentar às regras e prazos da Receita Federal, não podendo passar de 5 anos para a retificação. Como há controle de saldo, caso haja alguma retificação da ECF de anos anteriores, a retificação deverá ocorrer para todos os anos posteriores já transmitidos. Outra informação, o arquivo só poderá ser entregue e transmitido na íntegra. Caso esteja alguma retificação, ele não poderá ser feita somente a parte que está sendo retificada. Terá que enviar novamente a declaração inteira. A ECF não aceita arquivos complementares para o mesmo período informado. Vou falar um pouquinho agora sobre os blocos que compõem a ECF. A ECF é composta inicialmente pelo bloco zero, que é o de abertura e identificação da pessoa jurídica e onde vai referenciar o período que está sendo entregue. Ela é obrigada para todos os tipos de tributação, tanto lucro real, presumido, arbitrado, imunes e isentas. Temos também o bloco C, que é onde é feita a recuperação das informações da ECD, que também pode ser obrigatório, tanto lucro real, presumido, arbitrado, imunes e isentas. Temos o bloco E, que já são as informações recuperadas da ECF do ano anterior, também obrigatório para todos os tipos de tributação. Temos o bloco J, que é referente ao plano de contas e mapeamento, onde apresenta todos os planos de contas, contábil, plano de contas referencial, também é para todos os tipos de tributação. Temos o bloco K, que é referente ao saldo das contas contábeis e referenciais, também é para todos os tipos de tributação. Já em relação ao bloco L, ele é específico do lucro real, conforme eu já tinha comentado anteriormente, onde vai apresentar o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. O bloco M, que é o do LALUR e do ELAC, onde vai apresentar os livros de apuração, tanto do imposto de renda, como da contribuição social, específico também do lucro real. Temos o bloco N, que é do imposto de renda e da contribuição social, do lucro real. E temos também o bloco P, ele já é específico do lucro presumido, onde vai apresentar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado com base no lucro presumido. Temos o bloco Q, que é referente ao livro caixa. Ele também é específico do lucro presumido, onde vai apresentar o demonstrativo do livro caixa para os casos previstos na legislação. Temos o bloco T, que é do lucro arbitrado, onde apura o imposto de renda e a contribuição social. Temos o bloco U, que é o já específico para imunes isentas, onde vai apresentar o balanço e a demonstração de resultado. E quando for o caso, apura o imposto de renda e a contribuição social, quando forem obrigadas. Para esse ano de 2018, foi criado o bloco V, o DEREX, onde deverá ser apresentado toda a origem e a utilização de recursos que foram movimentados no exterior durante o ano-calendário anterior. Esse bloco pode ser utilizado tanto pelo lucro real, presumido e arbitrado. Temos o bloco X, que são as informações econômicas, que também é para todos os tipos de tributação. O bloco Y, que são as informações gerais, também se enquadra para todos. O bloco W, que é o relatório país a país, é um bloco específico do lucro real, onde estão dispensados de entrega da apresentação do relatório país a país a pessoa jurídica do lucro real, quando a receita consolidada do ano anterior for menor que R$ 2,2 bilhões. E temos para finalizar o bloco 9, que é o de encerramento do arquivo digital, onde vai encerrar o arquivo para estar sendo transmitido. Todos os tipos de tributação deverão preencher esse bloco. Vou falar um pouquinho agora sobre as novidades do layout 4.0 para esse ano de 2018. Uma das principais novidades do layout 4.0 é o bloco V do Derex, que ele passará a integrar a ECF. Esse bloco deve ser preenchido pelas empresas que são obrigadas a apresentar a declaração Derex. Resumidamente, é destinada às pessoas físicas e jurídicas exportadoras, que devem informar anualmente a receita, a origem e a utilização dos recursos movimentados no exterior durante o ano-calendário anterior. Também como principal novidade agora para 2018, é a atualização dos registros M300 e M350, onde houve revisão dos registros com adição de novos códigos e exclusão de códigos antigos das tabelas dinâmicas, tanto do M300, que é da parte A do LALUR, como do M350, que é da parte A do ELAC. E assim, melhor alinhar com as tabelas de adição e exclusão do lucro líquido. Vou falar um pouquinho agora sobre o bloco V Derex. O novo bloco, o bloco V, ele corresponde à declaração sobre a utilização dos recursos em moedas estrangeiras decorrentes do recebimento de exportação. A obrigatoriedade se aplica nos casos onde existem utilização de recursos financeiros em moedas estrangeiras recebidas no exterior. Como exemplo, podemos mencionar uma operação de exportação com os valores recebidos e aplicados diretamente no exterior. Essas operações, elas são comuns em muitos grupos empresariais e as principais informações que deverão ser prestadas é referente às aplicações financeiras, os investimentos, as aquisições de bens e serviços e as transferências para outras instituições financeiras no exterior. Vou falar um pouquinho também sobre a estrutura do bloco V. Ele é composto por seis registros, inicialmente pelo registro V001, que é a abertura do bloco V, o registro V010, onde deverá ser informada a instituição, que é da movimentação, o registro V020, onde vai informar o responsável pela movimentação, o V030 vai informar o período, o mês que está ocorrendo a movimentação, o registro V100, é onde vai ser demonstrado todos os recursos estrangeiros decorrentes de recebimento de exportação, e o registro V990, o de encerramento. Para as inscrições, para os próximos eventos Responde, através do portal do cliente, você poderá estar fazendo acesso para estar fazendo as inscrições. se colocar no campo de pesquisa a palavra Responde, e deixar como fonte somente base de conhecimento, aparecerá a lista de todos os eventos Responde disponíveis para inscrição de todos os assuntos, não somente ECF, mas todas as inscrições que estão disponíveis para vocês estarem fazendo com a gente. Em relação ao material deste webinar, ele ficará disponível para vocês nos próximos dias, através do nosso repositório TDN, onde, através da página da consultoria de segmentos, teremos lá o link de todos os materiais utilizados em eventos, onde são separados por ano e por tipo de evento, onde vai estar disponibilizado tanto o vídeo, como também o PDF da apresentação que está sendo feita hoje. Somente para reforçar, os próximos webinars que vamos estar tendo é o da nota fiscal eletrônica 4.0, que teremos no dia 25 de setembro, às 10 horas, onde vai estar a partir de 2 de agosto, ela passa a ser obrigatória, e vai estar saindo a versão 3.1. E temos também mais uma rodada do E-Social no dia 15, do 8, às 10 horas também. Ainda mais agora, que sempre está tendo novidades, é sempre bom estar participando. Da parte conceitual, por enquanto, é isso. Estarei passando agora para o pessoal de produtos para estar mostrando para vocês o que foi implantado, como estão sendo todas as atualizações para o ano de 2018. e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem continuar fazendo pelo canal de perguntas que estaremos respondendo para vocês. Por enquanto, obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fábio. Eu sou maestro da equipe de suporte técnico ativo e contábil e ECF e TAF. Estou aqui na sala. Nós temos aqui a Nascimento, que é do time de desenvolvimento do contábil. Temos também a Daniela Barros, que é da parte de produto do TAF. e elas estão auxiliando aqui nas respostas que vocês podem vir a ter, dos questionamentos que vocês podem vir a ter durante a apresentação aqui no chat. Podem ficar à vontade para fazer seus questionamentos. No fim da minha apresentação, também vou dar algum tempo para vocês fazerem suas perguntas até a gente finalizar. O objetivo mesmo é tirar todas as dúvidas que vocês tenham. Bom, de início, para os clientes, aqui ainda nós temos alguns clientes que ainda estão na versão 11, lembrando que o que o Proteus vai levar para o TAF, que diferentemente da entrega da ECD, na ICF a gente tem a necessidade de ter o módulo TAF, e como na ICD nós levamos, para fazer a geração do TXT, nós levamos todos os lançamentos detalhados da movimentação contábil. Na ICF não, na ICF só é necessário os saldos. Só que além dos saldos, também são exportadas as amarrações, que é do plano referencial, lá da CT1 e da tabela CVD, os cadastros, as tabelas de saldos, no caso de quem está na 11, da CT7 e da CT7, e para quem está na 12, da família CQ lá, que é a CQ0, CQ1, CQ2, e aí por diante. Vou falar rapidamente lá do layout 4.0, que é a nossa novidade desse ano, o bloco V, que também é novidade, alguns pontos importantes, e onde estão sendo publicados os pacotes, documentações, tudo que a gente está pegando de erro, enfim, para facilitar o atendimento, até o autoatendimento de vocês, por conta de, às vezes, a gente está entrando em um período de maior demanda do suporte, então, é importante também saber que a gente tem algumas outras formas de que vocês possam pesquisar sem, tanto, talvez, até resolver o problema antes, sem necessidade de contactar o suporte. Bom, aqui no suporte, às vezes, a gente está falando, a nomenclatura mudou, do arquivo lá, da receita, até o ano passado era o PVA, agora mudou para o PGE. Só essa nomenclatura, a gente está gerando alguma confusão, porque, às vezes, a gente está falando aqui, por conta de ter muito atendimento, a gente já assimilou bem esse conceito, essa mudança de nomenclatura, só que a gente vê que alguns clientes ainda não estão cientes dessa mudança, e a gente tem recebido muito questionamento, mas o que é PVA? Aliás, o que é o PGE? Então, a gente tem que explicar lá que, na verdade, é a mesma mudança, e, por incrível que pareça, às vezes, a gente tem alguns clientes que insistem, mas eu não estou sabendo dessa mudança, me mandem, então, assim, realmente houve a mudança do PVE, assim, em termos específicos, somente há mudança na nomenclatura, a ferramenta continua a mesma, a não ser as validações que a Receita atualizou, e teremos esse ano também a entrega do Boco Vila, que é o Derex, o Derex, alguns clientes já faziam a entrega do Derex por um aplicativo da Receita, que ela tinha separado, não era pelo projeto Exped, mas esse ano a Receita resolveu incorporar essa ferramenta dentro do projeto Exped. Vou falar ainda um pouquinho da definição e obrigatoriedade do Bloco V, o Bloco V dentro do Proteus, a composição do Bloco V, e um exemplo do Bloco V dentro do arquivo TXT. Vou passar direitinho aqui, acho que é mais focar realmente no que a gente tem a necessidade. O Bloco V, pessoal, foi necessário desenvolver algumas novas rotinas, que nem a CTBS 450, que é o cadastro efetivo do Bloco V. se vocês repararem aqui, eu tenho o primeiro comércio declarando aqui o Derex em si, que é o Bloco V010, e depois eu tenho o Bloco V010, a instituição financeira, e o V20, são os responsáveis por essa movimentação. Então, se eu tenho um banco, ou tenho uma conta no Banco Itaú, eu tenho um responsável por essa conta, e assim por diante. Temos também, seguindo o Bloco V030, que é o período do mês, que eu vou ter o detalhamento, todo o detalhamento da movimentação financeira que foi realizada nessas contas que eu informei acima no Bloco V010 e o 20. E assim, basicamente, essa foi a mudança que teve em relação ao Bloco V. Só que nós temos também a geração do... como que mudou dentro da Wizard de geração. Lá na Wizard, foi criado, lá abaixo do Bloco de Identificação, Bloco W, que nós tínhamos até o ano passado, foi criada uma opçãozinha lá do Derex. Se você gera ou não o Derex, lá tem um sim ou não para ser informado. caso você informe que sim, ele vai trazer lá o código do identificador. Esse código do identificador nada mais é do que esse código que está aqui em cima no Bloco V aqui logo de cara. Aqui o início da tela aqui para vocês no canto superior esquerdo. É o mesmo código que eu vou utilizar aqui na Wizard de seleção do... é uma consulta padrão, um F3, para vocês selecionarem o Derex. Eu vou detalhar um pouquinho quais são as tabelas que são utilizadas, porque às vezes um usuário mais avançado, ele consegue identificar mais facilmente as tabelas que estão sendo utilizadas. Então, o Bloco V001, ele está sendo alimentado lá na tabela CSU. O Bloco V010 é a tabela CVU. O Bloco V020 é a tabela CVV. E o Bloco V030 e V100, que são os detalhamentos lá dos lançamentos, que eles são preenchidos de acordo com a visão gerencial. Essa visão gerencial, pessoal, ela está disponibilizada junto para vocês lá no pacote da atualização do layout 4. Então, não é necessário fazer nenhuma alteração. simplesmente atualizar ela, abaixar e importá-la para o sistema. Então, aqui, esses dois registros estão alimentando a tabela CVW. Um exemplozinho de como fica o TXT aqui após a geração do Bloco V, do Derex. E agora, como é que eu vou exportar essa informação para dentro do TAF? Lá no passo 2, eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês, para vocês poderem visualizar melhor. Aqui eu tenho o passo 2 da tela de escrituração contábil. Nessa tela, enfim, não mudou nada em relação ao ano passado. Mas, o fluxograma aqui de preenchimento da ECF, pessoal, por que eu vou mostrar o fluxograma? nós temos ainda muito, até então, está entrando, dos TXTs que estão entrando no suporte, nós estamos percebendo que ao menos de 80% a 90% dos TXTs que estão entrando no suporte e estão com erro na falha de importação do registro, são problemas cadastrais. Principalmente por conta de falhas da amarração contábil, natureza das contas contábeis estão incorretas, a natureza do plano de contas referencial está errada, alguns casos por conta do TAF, a autocontida do TAF por conta do preenchimento do V-Alticon está desatualizada. Então, é necessário fazer, esse checklist aqui é extremamente importante ele parece até ser bobinho, mas pessoal, ele é muito importante porque, volto a repetir, 90% dos erros que nós estamos tendo de abertura de TXT, de falhas na importação são falhas no cadastro, geralmente no cadastro de plano de contas ou no plano de contas referencial, ali na natureza, contas superiores e também lá vai uns 10% que sobram por conta do parâmetro da V-Alticon que é a autocontida do TAF. Então, se vocês puderem é altamente recomendável que vocês façam uma revisão nesses processos antes de fazer a geração. Para os usuários, nós temos também notado que esse ano teve um aumento significativo na quantidade de clientes novos utilizando a ferramenta TAF. Então, só para deixar fazer uma introdução do TAF, o TAF é uma ferramenta da TOTUS, ela é, o nome é TOTUS automação fiscal, mas ela não é uma ferramenta exclusiva do Proteus, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada por qualquer RP do mercado, pode ser um concorrente da TOTUS em si, mas para vocês terem ideia, as outras marcas que compõem o grupo TOTUS todas elas utilizam o TAF. Então, o objetivo do TAF em si é centralizar todas as entregas fiscais e tornar esse processo mais tranquilo para vocês com o passar do tempo. O TAF, o processo lá do TAF, ele começa basicamente depois que você fez a geração dentro do Proteus, nós temos lá duas tabelinhas importantes, a TAF ST1 e a TAF ST2. A TAF ST1 ela é alimentada pelo processo da Wizard dentro do Proteus, do módulo contábil, a CTBS001. A partir daí, quem vai alimentar a TAF ST2 é o TAF depois que você roda a Job Zero. E aí, ela vai transferir as informações lá que estão na TAF ST1 geradas pelo módulo contábil para dentro do TAF. E a Job 1 vai limpar essas tabelas de integração para que garantia a integridade dos dados. Depois você vai rodar a Job 2 para poder fazer o processamento das informações dentro do TAF para alimentar essas informações das tabelas propriamente ditas do TAF e a Job 3 vai fazer a validação dos registros conforme o layout. Outros erros mais comuns temos notado também que outra causa de erro muito comum de falha de integração é o não preenchimento aqui do complemento de empresa da filial do TAF e da obrigação fiscal ECF. Por quê? Tem muitas como agora esse ano tem outras obrigações como re-INF E-Social nós temos notado que muita gente está esquecendo também de informar ECF e aí quando vai fazer essas validações ele começa a dar muito erro uns erros às vezes até inexplicáveis que a gente começou a notar que era por conta do não preenchimento aqui do complemento de empresas dentro do TAF e assim se a gente for avaliar calmamente é um simplesmente um campo de um cadastro que gera um problemão depois aqui eu vou mostrar para vocês a página centralizadora do TAF por quê? essa página centralizadora do TAF ela é importante porque tudo que é novidade relacionado à ferramenta do TAF está sendo publicado aqui nessa página centralizadora então nós temos aqui uma série de vídeos uma série de vídeos de novidades enfim funções tem uma série de especificações importantes e até ferramentas de diagnóstico que vocês podem utilizar também para facilitar tanto o entendimento da ferramenta TAF quanto a entrega em si da obrigação fiscal ICF Bom pontos de atenção em relação ao processo de atualização lá no pacote voltando um pouco atrás lá no pacote de liberação da atualização foi liberado dois menus um do módulo TAF e um do módulo contábil é importante que esses menus sejam atualizados porque nele tem nós temos rotinas novas essas rotinas que eu citei até do próprio bloco V aqui o Derex e temos rotinas também que foram para quem não entregou ano passado como a CTBS 300 de exportação do LALU lá da parte contábil estão nesses menus então é importantíssima a atualização do menu para alguns casos é necessário também se faz necessário a atualização do dicionário de dados então para esses casos toda vez que vocês virem o pacote lá que tem o SDF BRA sim é necessário fazer a atualização e rodar o PDDISTRI se não executar esse processo seu ambiente não vai ser atualizado somente aplicar os patches não vai atualizar porque sim você pode aplicar só o patch só que lá na frente quando você vai começar a fazer a geração vai começar a estourar erro de falta de campo erro de tipo de campo inválido erro de índice então se faz necessário realmente a atualização do PDDISTRI nós temos alguns históricos de atualização de falha na atualização onde o cliente cita para nós que olha eu já rodei atualizei meu pastacista o SDF para estar lá menu está lá está tudo certinho roda o PDDISTRI o PDDISTRI não fala que não tem nenhum tipo de erro e mesmo assim não gera o campo não está lá estou vendo que meu dicionário de dados do campo não foi preenchido o que está acontecendo o que acontece pessoal esses casos nós mapeamos que alguns clientes se faz necessário deletar lá na pasta system na pasta app server do servidor proteus esses arquivos de logs que eu listei aqui para vocês na pasta system o mp o pd log.log o mp o pd o pd log.fpt o mp wizard.hlp o mp wizard.hlp .lck e na pasta do app server o mp opd distri.tsk esses arquivos eles são uma espécie de temporário e até de histórico do que foi registrado mas para os casos dos clientes que não estão atualizando o dicionário mesmo rodar o PDDISTRI se faz necessário apagar esses logs até então todos os casos que todos os clientes que reportaram esse tipo de erro para nós e apagaram depois de apagar esses logs e rodar o PDDISTRI novamente o erro foi corrigido aqui alguns parâmetros importantes do TAF o vialt com que é importante deixar ele vazio os parâmetros TAF TAL TAF TDB e TAF port bom a integração do CTB com o TAF essa é a tela de integração do CTB com o TAF a TAF Integ é aqui que eu vou informar para o TAF o que eu vou fazer logo de cara então é importante verificar também como vocês estão preenchendo principalmente para os usuários de os clientes que são novos na utilização da ferramenta TAF bom entendendo a TAF ST1 como eu disse para vocês nós temos notado aqui que 80 ou de 80 a 90% dos erros que nós estamos tendo são erros de falhas cadastrais ah mas como que eu consigo descobrir isso de maneira mais rápida sem que eu tenha que entrar em contato com o suporte porque o suporte agora a gente começa nessas últimas quinzenas vai ser historicamente é uma época que muitos clientes tentam ligar para nós e aí congestionam as ligações do suporte então é importante que vocês saibam também como funciona até analisar a TAF ST1 para que vocês de repente consigam resolver os problemas sem que ter o suporte depender tanto do suporte então assim a TAF ST1 os registros são divididos entre pai e filho ou seja cada mensagem tem um registro pai e é exibido o seu filho aqui eu tenho o link esse link que eu citei aqui do TDN é o link que explica bem detalhadamente o que é a TAF ST1 então acho que se vocês tiverem um tempinho é importante vocês verificarem lá entrando no detalhe de cada do registro digamos que eu estou fazendo uma análise e eu percebi lá que eu recebi um erro que a minha conta que essa conta que eu estou fazendo que eu estou vendo aqui que é a 101010100 está reclamando que eu tenho uma falha nela no conteúdo mas o que eu vou olhar eu vou abrir a tabela TAF ST1 dou um duplo clique ela vai trazer para eu poder olhar esse registro no detalhe e lá naquele link eu tenho uma planilha de detalhe da tabela que eu consigo verificar quais as informações que eu deveria ter informado naquele determinado campo então assim eu consigo rapidamente saber se aquela por exemplo no caso aqui se a natureza está correta como que eu verifico isso a posição 3 do meu item ali se eu olhar lá qual que é o primeiro registro é o cadastro do plano de contas beleza é o T010 ah ah tá bom qual que é o cadastro do plano qual que é a data tá ali a minha data tá aqui do lado também então assim é importante vocês saberem como funciona a estrutura da tabela TAF-ST1 bom erros de comuns no processo de integração como eu citei esse erro aqui por exemplo da tabela do campo na verdade CAG em ditar que não existe na tabela de dados ele fala assim o valor ele me cita um valor aqui da conta referenciada não existe na conta tal o que que eu deveria fazer seguindo o exemplo que eu citei lá na TAF-ST1 eu teria que localizar esse registro abrir no detalhe o registro lá do T087 e verificar qual que é a minha natureza que está acontecendo lá então ou seja no processo dentro do TAF eu acesso o gerenciador de integração seleciono o ticket que ele vai estar e aí eu coloco para abrir o registro aí ele vai me trazer essa telinha que vocês estão visualizando aqui na tela em seguida eu iria abrir a minha tela lá daquela que eu mostrei lá para vocês do link da tabela e aí eu consigo verificar que a conta superior dele está incorreta porque ah mas aqui tem alguma coisa no cadastro dessa conta que está errada então eu iria lá no módulo contábil acessar o cadastro de contas contábeis selecionaria a conta e fazer uma revisão na conta em si que é a revisão que eu estou pedindo para vocês se possível verificarem principalmente nas contas novas os clientes que já pensam assim ah eu já entreguei no passado já estou entregando reenche social então assim para quem já está entregando já fez essas entregas essas entregas são necessárias que você envia as contas referenciais e as contas contábeis então a possibilidade de ter erro nessas contas históricas é menor porém se você precisou criar uma conta nova alguma coisa desse tipo e está dando erro é possível que tenha alguma falha nesses cadastros se vocês verificarem o tipo de erro e o tipo de análise é basicamente é o mesmo que veja esse outro erro aqui na integração eu cito o valor e cito o erro que está ocorrendo novamente eu abro o registro abro a tabela e vou verificar que novamente assim como os outros exemplos o outro exemplo anterior tem erro no cadastro aqui só tem uma pequena diferença ou o erro pode estar ocorrendo por conta do cadastro no plano de contas na CT1 ou na amarração lá no plano de contas referencial na CVD ou por conta da autocontida que é o VALTICOM lá que eu citei então assim são três possibilidades basicamente esses erros de cadastro se referem normalmente a essas três possibilidades assim 80% dos erros de integração são normalmente esses três itens ou é a CT1 que está errada no cadastro de plano de contas ou a CVD que é a amarração do plano de contas referencial ou por conta de algum problema no momento lá da autocontida aqui eu mostro para vocês é um o link para quem quiser conhecer um pouco mais do TAF tem o mapa mental do TAF que eu consigo verificar as tabelas que cada cadastro utiliza bom aqui a página o hot site da ECF a página centralizadora aqui eu tenho foram disponibilizados para vocês os eventos o histórico de eventos ECF responde que a gente já tem gravado de eventos anteriores vídeos que auxiliam na geração do arquivo está sendo preparado o material do Ilalur o vídeo instrutivo do Ilalur provavelmente vai ser disponibilizado na semana que vem o checklist que existe lá da análise de cadastro que é uma na verdade esse checklist é uma FAQ que tem dentro da página centralizadora da ECF que é uma user function não é uma rotina vamos dizer oficial foi um facilitador que nós criamos por conta dessa grande quantidade de erros de cadastro que a gente tem notado que existe o que acontece para utilizar basta acessar lá o o hot site lá na checklist procurar por checklist na parte de fax e você vai poder clicar aqui e fazer o upload o download da rotina essa rotina serve tanto para ECD quanto para ECF ela tem ali essas validações internas ela vai fazer uma análise nos seus cadastros e ao final ela vai imprimir um relatório com o que ela está achando que possivelmente está errado nos seus cadastros não que esteja mas que é bom dar uma avaliada porque no mínimo está fora do nosso padrão mas assim o fato de estar fora do padrão não quer dizer que esteja errado mas vale a análise aqui é a nossa fax do TDN nós temos bastante informação que estão constantemente atualizadas vou atualizar também no final desse evento vou pegar tudo que foi questionado aqui no chat e verificar o que nós já temos aqui no publicado que não tem eu vou atualizar com esses novos questionamentos pacotes documentações aqui é onde está sendo disponibilizado todos os pacotes e correções das rotinas que estão saindo então também é legal ficar atento a essas publicações bom a pesquisa na central de atendimento chatbot bom pessoal lá na central de atendimento quando vocês vão fazer abertura de tickets via internet via portal existe aqui essa lupinha para vocês pesquisarem o que você procura aqui se vocês digitarem suponhamos que vocês tenham um erro ah eu estou com um problema lá no meu campo C10 coordinate está me dando uma advertência aqui eu consigo pesquisar isso sim você consegue digitar aqui o seu C10 coordinate ele vai pesquisar para você o que que acontece ele vai fazer uma pesquisa consolidada na nossa base de conhecimento na central de download da TOTS no nosso portal de documentação TDM e na nossa nosso canal lá no youtube e tudo que for relacionado aquele assunto vai ser vai retornar para vocês aqui no caso o coordinate que eu citei aqui nós temos uma publicação dentro do TDN que explica qual que é o motivo da ocorrência dessa advertência do erro lá dentro do TAF e aí com base nisso vocês conseguem até corrigir o erro sem a necessidade até de abrir ticket aqui para o suporte além disso ah mas eu pesquisei aqui o meu assunto não consegui encontrar existe uma outra ferramenta na própria central de atendimento aqui no seu lado esquerdo no canto inferior existe o chatbot o que é isso aqui no exemplo eu coloquei aqui o o ECD mas ele está com a ICF já está disponível foi disponibilizado essa semana o conceito é o mesmo você vai clicar lá vai ter a sua linha de produto você clica na sua linha de produto e vai ter uma série de perguntas que você vai ter acesso ah eu tenho dúvida vou seguir um exemplo aqui do ECD eu não sei como mudar o plano de contas no ECD existe essa mesma pergunta lá na ICF você clica nela ela vai te orientar como prosseguir ah no final ele vai te guiando mesmo assim não consegui ok mesmo assim não conseguiu ele vai abrir um ticket pra você aí a gente vai poder responder esse ticket pra vocês quando a gente conseguir aqui por conta assim é importante pessoal que vocês verifiquem a central as páginas centralizadoras tanto da ICF quanto do TAF essas pesquisas que estão sendo disponibilizadas pra vocês o chatbot porque nesse período de entrega o suporte ele fica altamente congestionado e as vezes a gente chega a ter filas muito grandes de atendimento e também o volume de tickets chega enorme então naquilo que vocês conseguirem até pra ajudar o suporte por exemplo olha eu já fiz isso já verifiquei isso isso e isso não consegui então eu continuo com erro ok aí a gente vai focado naquele assunto que vocês porque assim é como nós temos usuários de todos os níveis desde o mais básico ao mais avançado a gente não tem como saber exatamente com quem que a gente está falando naquele momento então a gente vai pelo básico e até a gente chegar muitas vezes no problema efetivo a gente já perdeu algum tempo então se conseguirem na medida que vocês forem acessando lá olha eu já pesquisei na central de atendimento já pesquisei no sitebot já fiz todas as orientações que estão lá que foram me passadas e realmente não consegui resolver ok por favor documentem isso no ticket para que a gente possa ir focado no problema de vocês bom entrando no detalhe dos vídeos role to eu tenho aqui foi disponibilizado uma série de vídeos role to estou colocando alguns exemplos aqui para vocês porque na página esses aqui são os que estão disponíveis na página da ECF lá na página do TAF também tem uma série de vídeos lá além do canal do YouTube que tem alguns vídeos também tem uma série de vídeos verifique esses dias a gente estava com um volume enorme de tickets aqui eu estava dando uma olhada muitos deles estavam simplesmente com uma dúvida de como preencher os dados para exportação e a gente tem um vídeo role to aqui que explica certinho como fazer esse processo ah mas mesmo assim eu não consigo tudo bem a gente vai tratar a exceção mas pelo menos aquela dúvida inicial ela está aqui para ela tira corta porque ela resolve essa dúvida inicial e aí a gente consegue focar realmente no que importa no caso de ter algum erro eu vou abrir aqui o pessoal está respondendo aqui as questões de vocês eu vou deixar um pouquinho aqui para a gente poder também responder de acordo com o que vocês fizeram que é só um segundo é Fátima com a userfunk do checklist lá no checklist tem uma se você entrar no na página mesmo da userfunk da 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 FAC tem um lá para fazer o download você pode fazer o download do pacote ela não está não foi liberado o fonte em si da userfunk o código ela foi liberada ao programa você pode aplicar faz o download do pacote e aplica no seu ambiente eu estou vendo aqui tem bastante gente querendo o link do checklist eu vou voltar aqui um pouquinho na tela aqui para vocês aqui na esse link que está aqui das FACs da ICF ela vai abrindo seu lado esquerdo todas as publicações que tem a a FAC do checklist está aqui ela é a ICF 0018 Fabrício você está citando aqui que está tendo problema na consolidação geral você poderia citar por exemplo alguns chamados ou chamados que você está com você tem aberto conosco para a gente poder dar uma olhada por favor Fabrício eu vi o que você respondeu aqui eu vou fazer o seguinte eu vou verificar esses tickets que você me falou e eu te dou um retorno no fim do evento tá bom Priscila esse erro que você está citando aqui do bloco J realmente está mapeado é um erro que está mapeado mesmo nós temos uma eixo para isso ela já foi corrigida ela está em fase de teste de teste lá para o nosso pessoal de qualidade o prazo de liberação máximo dela na segunda feira porém como já está em teste pode ser que ela seja liberada ainda amanhã Renan sobre os processos da Jobs é só você clicar lá no um check dar um check nos campos e você dar um ativar lá eles ativam não é necessário configurar a schedule não pessoal estou vendo aqui que algumas pessoas estão citando que o chatbot não está disponível vou verificar com detalhe o que está acontecendo na disponibilidade deles se houve algum problema na disponibilidade e provavelmente se realmente estiver caído eu retorno aqui para vocês perguntar um questionamento sobre a central de atendimento lá na central de atendimento no item de pesquisa lá vocês podem colocar os vários assuntos diversos lá a pesquisa é feita por através de chave de palavras chaves né então por exemplo se vocês fazerem a pesquisa inicialmente por uma palavra e não encontrarem não desistam coloquem outras palavras chave ah é um erro específico coloco o erro o nome da rotina o código da rotina enfim pode ser que a palavra chave que esteja lá não seja realmente a palavra que vocês estão utilizando porque para vocês terem uma ideia nos últimos dias nós alimentamos essa base de dados só com assuntos com mais de 150 assuntos diferentes de ECF então tem muita coisa nessa base de dados tem um questionamento sobre o questionamento aqui de como gerar a ECF passo a passo existe um vídeo roll to lá com esse guia de passo a passo tá pessoal é pessoal eu tenho algumas pessoas pedindo para simular o processo eu assim os vídeos roll to já estão lá pessoal é só dar uma olhadinha nos vídeos lá eles são bem instrutivos tem bastante coisa lá para vocês visualizarem a ideia é vocês verificarem mesmo até conhecerem o que tem lá nas páginas que estão disponibilizadas porque a gente tem experiência do ano passado que nós fizemos a demonstração do vídeo no evento e que mesmo depois do evento a gente continuou com uma série de tickets sendo abertos com o mesmo assunto então assim efetivamente a gente viu que não é produtivo o que é produtivo mesmo a gente viu que caiu bastante o número de abertura desse tipo de tickets com a disponibilização dos vídeos no portal então tem bastante coisa lá pessoal só tá disponível para vocês utilizarem Jusinei essa situação que o senhor relata do zeramento das contas da apuração trimestral o senhor tem algum ticket já tratando desse assunto caso o senhor tenha por favor eu peço que o senhor envie aqui para mim para que eu possa verificar eu vou verificar esse assunto com o senhor caso o senhor não tenha peço que o senhor abra porque para eu poder verificar isso com detalhe para você pessoal o vídeo instrutivo lá com o processo da geração do LALUR a previsão de liberação dele é dia 20 pessoal estou repassando aqui os questionamentos no chat pelo que eu estou verificando aqui todas as dúvidas foram respondidas eu vou fazer o seguinte eu como falei no início do 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 evento eu vou verificar aqui tudo aquilo que foi publicado é o que foi respondido aqui vou verificar o que nós temos disponível lá no na centralizadora na nossa página de fax né e até na nossa central de atendimento que foi alimentado lá eu vi aqui que já percebi que tem algumas coisas que estão girando mais dúvidas no geral vou fazer uma revisão nesses assuntos né do que a gente nós temos lá disponível pode ser que o que esteja disponível ainda não seja suficiente para que de repente está precisando de algum outro tipo de detalhamento ou mesmo da forma que a gente colocou lá não ficou muito bem clara escrita ou clara né enfim eu vou fazer uma revisão completa nesses assuntos nessas fax que estão disponibilizadas e eu vou atualizar só vou pedir para vocês manterem a guardarem esses links das fax e da central de atendimento lá das pesquisas lembrando que a pesquisa da central de atendimento lá faz uma pesquisa consolidada com todas as nossas nossa base de conhecimento vou até voltar aqui para vocês verificarem porque assim é importante que vocês no momento de como citei o o suporte ele entra numa fase agora que historicamente o o acesso que já é bem grande praticamente multiplica pelo menos por umas 20 umas 20 vezes então fatalmente há um tempo mais gera um tempo mais para poder fazer a análise dos tickets que não é uma análise muito simples né e por consequência acabamos levando um tempo maior para retornar os tickets para vocês então eu peço encarecidamente para vocês quando vocês citarem abrir fazer a abertura do ticket se for necessário realmente né citem as pesquisas que vocês já citaram citem o que vocês já realizaram para que a gente possa responder exatamente entrar em contato diretamente com fazer um uma pesquisa um atendimento mais focado que é como eu citei anteriormente nós temos clientes que ligam aqui com dúvidas desde como fazer o cadastro de um plano de contas com dúvidas até de erros críticos na geração na integração com o TAF então assim inicialmente quando nós pegamos o ticket logo de cara a gente não tem como saber exatamente qual o nível do cliente que está entrando em contato conosco então por padrão a gente trata como se fosse uma análise baixa lógico durante o atendimento a gente já percebeu que o analista realmente tem um nível de conhecimento maior e também a gente vai filtrando só que o problema aqui como eu citei como o volume de atendimentos é muito grande às vezes a gente demora um pouco para retornar esses tickets então peço encarecidamente para vocês quando vocês abrirem seus tickets citem que já fizeram as pesquisas lá no central de atendimento e já fizeram a pesquisa lá no no próprio chatbot que eu vou verificar o que está acontecendo aqui que eu vi que teve algumas pessoas que relataram que ele está fora enfim para a gente poder prestar um atendimento melhor para vocês e auxiliar na entrega dessa mais essa obrigação fiscal por hora eu agradeço a participação de todos vocês vamos nos falando a gente vai com certeza falar via ticket com muitos de vocês ainda e agradeço novamente a participação de todos agradeço também em nome da Renata da consultoria de segmentos aqui e de todos que estão aqui comigo da Daniela da Andréa obrigado a todos e aqui Legenda por Sônia Ruberti